E aí E aí Ok, dois, um Diga A gente tem que fazer as pessoas pensarem Que a gente gravou esse aqui Antes do outro Então a gente tem que falar de coisas da época Ah é? E quando a gente vai falar de coisas da época? É, tipo, as coisas do passado Pô, você viu o Nixon No hotel? Tenso, né? Pô, o negócio Do Watergate, né? Isso, é esse o nome do hotel? É. Tenso, né? Complicado, complicado Fiquei sabendo outro dia também Uma parada muito importante Me avisaram que Que eu não posso ficar viajando De transatlântico não Por quê? Titanic afundou aí, teve outro dia Ele afundou? Afundou, cara Mas ele é inafundável Pois era, o que diziam Eu falo, cara O ser humano não é feito pra andar sobre água Pois é E tem gente dizendo que um dia a gente vai voar Complicado, né? Porra, que isso? E vão ter... A gente vai ter carro a álcool Porra Ah, para de falar merda, cara Carro a álcool não, por favor Não fica... Não fica traz... Não fica trazendo esses augustes, não Porra Já pensou? Oi, tudo bom? Ah não, não é aqui Eu tenho que ir pra lá Você tem que ir pro outro lado, cara Vai lá, amor Pera aí É aqui Isso E ali Pera aí Não, mas aí eu desfiz o seu Eu desfiz o seu, cara Aí, pronto Ô porcaria Você tá... Faz o seu portal aí É você que tá bagunçando os meus portais O que que você tá fazendo? Eu não tô bagunçando os seus portais Tá, pronto Agora tá tudo direito Beleza? Beleza Tá bom Vai, apertei o botão Tem que apertar os dois juntos Corre lá, cara Entra no teu portal Você tem que correr, cara Cara Tipo Eu vou te falar Eu estou quase convencido De que a gente não fez isso ontem Cara Vai, vai Vai, eu vou botar Pronto Tá bom E aperta esse botão E depois você vem aqui embaixo E aperta esse aqui Tá bom Pronto Então vai, aperta o seu Pronto Apertei Pula Tu tá dando mole aí, cara Bolinha Pega o cubo Não, não É o cubo de segurança sem pontas Ah, é verdade Uma de vocês que parece estar fazendo tudo ao trabalho Pronto Vambora Proximo Tchau, tchau.